E aí meninos do joia, bora dar continuidade aqui ao nosso mini ninjas, e você se lembra que no capítulo passado a gente liberou o Shun, o Shun que é um arqueiro né, e ele tem umas armas poderosas, ele é a melhor opção para atacar a distância, deixa eu ver isso aqui, as pontes de pés secos, que nome, vamos lá, O ataque poderoso de Shun é um foguete, quando tiver um ataque poderoso ativado, mude para Shun e segure Q para usá-lo, então, vamos usar essa fase aqui para usar o talento do Shun e o talento do próprio Hiro né, outra coisa, esses mapas aqui você pode ir para qualquer canto que você vai achar muita coisa né, por exemplo, Deixa eu pegar esse liro de Tigre, aí vocês estão vendo ali ó, lá em cima, ali daquele lado tem coisa para a gente fazer né, mas não é o objetivo primário da missão, esse personagem mesmo libera, é, lugares, é, templos né, para a gente fazer, aumentar nosso inventário, vamos pegar o Shun aqui, peraí, cadê o, é, me atrapalha, aqui ó, pronto, Vamos usar as habilidades do Shun como arqueiro aqui ó, tem uma patrulha ali ó, pronto, Opa, recompensa de nível, para aumentar mais Ki, agora é o seguinte, vocês vêem que minha, deixa eu sair daqui, Aqueles, aquelas, aquelas esferas de energia aqui do lado direito acabou, para mim usar o Shun, vai ser difícil agora, Naqueles, 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 naquela, nessa flecha explosiva dele, então o que eu vou fazer? vou mudar para o Iro porque para essa opção aqui ir para cima eu acho melhor ele ele já chega mais perto aí ó, já ganhei uma esfera de energia ali em cima já posso usar o Shum posso usar qualquer um, mas na verdade para essa opção aqui eu acho melhor o Shum mesmo olha lá, tem uma ponte aqui e tem lá em cima para a gente ir vou dar uma chegada lá podia ir até do outro lado, mas olha lá o lugar é o que não falta para a gente ir deixa eu derrubar isso aqui que aparece essas coisinhas aqui né deixa eu ver então olha lá vamos lá, vamos lá, ver se a gente usa o Shum de novo vamos trocar de personagem aqui o que será que ele fala? se você me der uma ajuda em japonês eu agradeço olha lá olha lá no meio da ponte, vem um monte de gente vamos usar a nossa flecha yes e esses aqui, os daqui nem viram deixa eu usar o, vou matar eles com flecha mesmo são três pronto beleza olha lá ó, essas coisas que a gente, esses barquinhos com vela aqui são muito interessantes né nessa cultura japonesa ah sim, é porque tem a ver com uma nós vamos chegar, na outra fase nós vamos chegar num cemitério, é isso por isso que tem esses barquinhos aqui, é uma como se diz, uma reverência aos mortos né eu já entendi ali ó gente que não acaba mais ali né deixa eu ver vamos lá, vamos deixa eu ver, os arqueiros estão aqui ó vamos lá Shum e agora eu vou, eu vou mudar para o Iro no ataque mais direto eu prefiro o Iro mesmo podia ser também a Suzumi só que a Suzumi, o tempo que ela passa para é... ludibriar né os inimigos com a flauta dela, eu acho que melhor olha lá aqui até valeria a pena mas eu acho melhor o Iro nessa parte então pronto já tenho duas esferas de energia vamos embora olha lá o que não falta é inimigos ali ó o bom é a gente detectar pre... opa já me viram não agora hein vamos lá alterar vamos lá Shum espera aí bora pra cá olha como as fleças vêm longe aqui é melhor já trocar pro Iro vou usar a Suzumi esse é o problema enquanto a Suzumi toca vamos lá acabou as esferas tem que ser no braço mesmo Suzumi e pegamos uma porção curativa uma esfera de energia deixa eu beber essa boa boa ah vou trocar pelo pelo Shum mesmo dá uma esfera nele isso vambora vambora Shum você está com a energia toda então se você quiser vasculhar todos os ambientes do mapa queria saber o que está falando fica à vontade porque o que mais tem é coisa para vasculhar ai ah é aqui espera aí vamos ver na rasteira opa ganhou uma uma esfera de energia mas veja aqui ele é mais demorado nessa parte vamos lá aqui é melhor o Iro mesmo pode ser qualquer um dos ninjas ah vem aqui vamo virar animal botar sua forma física pronto vamo lá vamo lá acho que é só seguir deixa eu consultar aqui a orientação aqui é isso mesmo alcance a floresta toca do coelho no fim das pontes de pés secos floresta toca dos coelhos temos um nível de energia dá para usar uma flecha explosiva deixa eu ver deixa eu ver muito bem bolado esses mapas é lindo mesmo da hora vamo ver ah lá um acampamento ali em cima vamo lá chum chum quebrar esse negócio aqui o chum é bom de chute e principalmente de arco e flecha vamo lá ver o que tá acontecendo ali bom ali é o seguinte aquele personagem tocando uma flauta ele consegue transformar os bichinhos em em samurais como a gente já sabe só que se o poder dele vir em cima de um dos ninjas o ninja fica meio que como se diz meio que em transe e aí dá oportunidade dos samurais golpear né então a gente vai fazer o seguinte nessa parte acho melhor a gente usar deixa eu ver quantas pessoas tem aqui vamos usar o o chum rapidinho e pronto agora a gente volta pro Hiro vamo lá o personagem aquele ah lá peraí e o poder dele vai transformando os bichos de novo em samurais ah lá tá vendo o que nós tem que fazer rebater esse ah lá não alcancei deixa eu ver ah lá ó eu fiquei em transe porque me pegou e os e os animais são transformados ah lá ah lá eu tenho que rebater ah lá ele fica em transe e aí a gente que arrebenta ele né ui 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 pronto então é isso quando o personagem mandar aquele nível aquelas bolas de energia você rebate ele ele mesmo vai ficar atordoado e aí é vai pra cima dele e desce a espada aqui ó outro acampamento vamo voltar pro chum vamo lá fiquem aí aí olha o passarinho ah 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 ainda sobrou um boa chum boa 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 agora deixa eu voltar pro iro novamente pro pro combate corpo a corpo eu acho que o todos eles são o iro o 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 suzumi todos eles são bons pra combater corpo corpo mas o o o o o o negócio dele é a distância tá a distância é uma beleza vamos dar continuidade acho que por aqui tem mais se a gente procurar a gente acha muito mais aí é principalmente essas gaioras com esses animaizinhos presos né mas eu vou direto pra missão Porque a próxima fase é um pouco mais difícil Eu sei que a gente vai para um cemitério E eu estou ligado que o negócio Pega fogo Então a gente vai vir aqui Porra esse portão Bora Isso Beleza Então daqui a gente dá um tempinho Porque na outra fase Eu sei que a gente vai em um cemitério É um pouco treta a missão Mas a gente vai ver isso no próximo capítulo Fui meninos